A respeito do corpo encontrado em uma região de fazenda no município de Sapezal, de forma preliminar, a Polícia Judiciária Civil já fez a identificação desta pessoa. Mas, como ainda existem muitos procedimentos a serem realizados, a polícia vai aguardar a identificação oficial da Politec para, sim, divulgar a toda a sociedade. Mas, muitas coisas ainda hão de ser investigadas e respondidas através deste crime. Localizamos, através de informações, na terça-feira, a Polícia Civil tomou conhecimento desse corpo enterrado na área rural de Sapezal. A Politec colheu os elementos e informações para fazer a identificação oficial. Entretanto, aqui, de uma forma preliminar, nós já identificamos a vítima. Trata-se de um jovem de 22 anos, natural de Rondônia. E agora estamos aguardando só o laudo pericial para realmente confirmar a identidade dele oficial, já que o corpo já se encontrava em estado de decomposição. Existem informações que já foram repassadas à polícia, mas é importante que haja essa informação oficial da Politec. E também existem outros trâmites nesse processo. É necessário cautela, né, antes de divulgar o nome aí da vítima, é importante sair a perícia oficial para que evite, evita-se, né, erro em relação ao nome verdadeiro da pessoa, né. Mas as informações que nós já temos, leva a crer que realmente trata-se da pessoa identificada aí pela equipe de investigação. E o modo que foi realizado esse crime, ou melhor, o que foi encontrado esse corpo lá, leva a crer que foi realmente mesmo assassinado? Sim, com certeza. O corpo estava com os pés e as mãos amarradas, né, trata-se de um homicídio doloso. Agora o procedimento de investigação, ele vai transcorrer para que nós procuramos aí da melhor maneira possível esclarecer a autoria do delito.